E aí, pessoal, boa tarde. A gente agradece a presença de vocês e pede que não se esqueçam de, no final dos eventos, escrever o que acha que tem que melhorar para a gente trazer mais gente, para ter umas ideias que a gente precisa até colocar no papel para ajudar a gente da direção aqui para mudar algumas coisas para ser melhor para todo mundo, para atingir todo mundo. Meu nome é Marcelo Marinha, eu sou da diretoria, estou em sala de aula na rede pública municipal à noite e, durante o dia, eu sou professor do Colégio Porto Seguro, de Geografia. Só para ver que a gente está aí em sala de aula e está tocando esse projeto do sindicato também. Então, eu vou apresentar a professora Elaine Sobreira, que vai ser a nossa convidada e, por duas horas, o comando é dela aqui na casa. E vamos pedir que ela se apresente e começar o trabalho. Muito obrigado. Boa tarde para todos e todo mundo. Eu sou a Elaine. Atualmente, trabalho no Centro Educacional Pioneiro. Quem quiser conhecer, só passar duas ruas aqui para trás. Tem o meu colégio bem pertinho. Sou professora, fiz magistério no CEFAM, fiz pedagogia, ciências sociais. Aí, trabalhei 16 anos na Prefeitura de São Bernardo do Campo, matrícula de infantil fundamental. Trabalhei na Prefeitura de São Bernardo, nesses 16 anos, 10 anos, eu fiquei no Programa de Tecnologia Educacional, Laboratório de Tecnologia. E fiz pós em tecnologias aplicadas à educação, gestão em AD, mestrado em ensino de ciências, com ênfase na pesquisa de ensino de ciências para crianças, com uso de tecnologias. Terminei, tem uns dois meses só. E fui convidada pelo professor César para estar aqui com vocês, para ministrar um curso. Então, cheguei aqui, fiquei um pouco surpresa por ser um auditório. Me falaram que era uma estrutura de um curso. Fiz uma estrutura, uma programação bem interativa, que a gente vai precisar trabalhar em grupo, acessar, drive, fazer várias atividades. E vou pedir a colaboração de vocês para a gente conseguir fazer a aula nessa estrutura que a gente está, de cadeiras rígidas, quando sair do lugar. Tentar uma aula diferente em um espaço que não vai propiciar. Bem diferente do que o professor Antônio Nova falou. Uma sala diferente, que se mexe, que integra, que movimenta, que é um auditório. Auditório é mais para palestra, mas não é a palestra que a gente vai fazer. Então, como para iniciar tem sempre uma parte teórica, a gente vai conversar um pouco, mas também vai ter as atividades práticas. Alguma dúvida, alguma pergunta, por enquanto? Durante o curso, qualquer coisa, vocês podem falar, podem interromper, a gente vai conversando, não tem problema algum. Para começar, a gente sempre quer saber os conhecimentos prévios das pessoas. Eu não quero aquele conhecimento prévio que você pensa, eu quero que você escreva o que vem na sua cabeça quando fala em avaliar. Alguém fala, avaliação, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça? Então, como que a gente vai fazer isso? É de uma forma bem interativa. Ali ela cria uma nuvem de tags online, colaborativa, super rápido. Então, cada um com seu celular, se puder. Quem estiver sem Wi-Fi, aqui está a senha do Wi-Fi. Entra naquele site ou lê pelo leitor de QR Code o link, que é mais rápido do que digitar. Eu pus também o link mais curto para digitar rapidinho. Entrou no site, escreve para você o que quer avaliar. Para a gente começar a falar de avaliação, ver o que vem de vocês. Se tiver mais de uma palavra, escreve uma por vez. Manda uma palavra, depois manda outra. E só não repete você mesmo a mesma palavra. Cada um coloca uma vez cada palavra. Mas, se for uma palavra que já está lá, não tem problema. Se todo mundo pensa a mesma coisa, pode pôr várias vezes a mesma. Se já aparece a palavra, não tem problema repetir. É legal para a gente ver as palavras incomuns que aparecem. Então, estava vazio, não tinha nenhuma palavra. Então, já está chegando as respostas de vocês. A maioria já diz que é verificar. Então, as palavras que mais foram colocadas vão ficando maiores. As que tem menos, pessoas que colocam, vai ficando menor. E a gente vai vendo qual é a opinião, o pensamento de vocês sobre avaliação. Aqui mostra, se eu colocar o mouse, quantas pessoas. Feedback uma pessoa, acompanhar uma, repensar uma, verificar duas. E assim vai. Enquanto vocês pensam, enquanto vocês colocam, respondem, vou pedir só para a gente se apresentar muito rapidinho. Cada um vai falar. Então, quem somos, de onde viemos. Então, é só falar o nome e de que escola que é. Quando a gente formar o grupo, fica até mais fácil, às vezes se juntar por proximidade, por área de atuação. Meu nome é Cristiano, sou do Instituto Federal. Faço mestrado em ensino de ciências e matemática. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Andressa Silva. Eu também faço parte do curso de pós-graduação do Instituto Federal de São Paulo. Ensino de ciências e matemática. Eu sou Silvia, professora de geografia e diretora do Sindicato dos Professores. Olá, eu sou Elaine, da Escola Caminho Aberto. Eu sou professora de inglês e coordenadora da área de inglês. Meu nome é Cláudia. Eu sou coordenadora da Escola Caminho Aberto também. Estou fazendo mestrado em educação. Boa tarde. Meu nome é Denise. Eu sou orientadora pedagógica do Colégio Mackenzie. Eu sou Dereck, sou professora de física. Sou Erika, professora de biologia do Colégio Cristo Rei. Oi, eu sou Eliana. Eu sou da área de comunicação e educação. E eu sou professora na FATEC São Paulo. Eu sou Kelly, trabalho no Colégio Amelie. Marli, também trabalho no Colégio Amelie. Meu nome é Patrícia, eu também trabalho no Colégio Amelie. Maria Nazaré, Colégio Amelie. Marisilda, Colégio Amelie. José Manuel, eu não sou do Colégio Amelie. Eu sou professor de biologia. Tinha virado uma caravana, quase. Brincadeira, colegas. Luciana, professora de geografia. Atualmente, não estou trabalhando, porque eu vim para o pós-doutoramento e não posso trabalhar junto. Então, Universidade de São Paulo. Eu sou Patrícia, professora de ciências e robótica do Colégio Santa Helena. Eu sou Sandra, professora de biologia do Colégio Lectos. Eu sou Patrícia, também. Sou professora de física na Escola Granja Viana. Eu sou Ivan, sou professor de ciências na Prefeitura de São Paulo. Trabalho com a EJA. Eu sou Elisabeth, sou coordenadora de TE na Escola Viva e professora no Colégio Santa Maria. Sou Zé Ricardo, professor de educação física no Colégio Santa Maria. Eu sou Mário, trabalho com tecnologia educacional no Colégio Bandeirantes. Meu nome é Rosa, eu também sou do Colégio Bandeirantes. Meu nome é Ana Lúcia, professora de língua inglesa da Universidade Anhanguera. Uma predominância grande aqui da área de ciências, física, ciências, maioria, biologia. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos ver lá as respostas para a gente dar continuidade. Todos conseguiram acessar? Não? Eu tinha que estar lá. Espera aí. Então, quando pensa em avaliar, maioria, verificar, acompanhar, duas, três pessoas, aí os outros, aprender, interagir, reflexão, processo, feedback, conhecer, refletir, chato, checar, repensar, nivelar, observar, analisar, medir, pensar sobre, testar e estimar. Então, aqui a nossa primeira impressão sobre avaliação. E até quando eu comecei a ver palavras positivas, eu falei, não, será que ninguém vai pensar em, ah, como é chato, né? A avaliação até a gente colocou assim. Porque, principalmente para criança, falar, vai avaliar, já dá aquele medo, né? Tem uma avaliação. Então, sempre vem mais com uma conotação negativa. Aqui, pelo jeito, não foi tanto, né? Que bom. Tem o analisar, tem o observar. É, pensar sobre, né? Mas até professor, às vezes, quando está no papel de aluno, quando fala, tem uma avaliação, né? Já vem com, sempre carregado de uma carga não muito positiva, a avaliação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.